Oravam, rejuavam, faziam tudo que o crente faz. Tinha um nome zelado ali, todos em volta, cidades em volta, todos conheciam. É uma cidade que realmente, ali tem uma igreja muito grande, uma igreja fantástica. Pessoas que entendem da palavra de Deus, que não é qualquer um que chega lá e pode falar não, que eles corrigem, qualquer heresia, qualquer falso apóstolo que chega por lá, eles detectam na mesma hora, sabem que não é de Deus e mandam embora. Agora vejam uma igreja dessa. Jesus disse que vocês estão caídos. Que coisa tremenda. Então dentro da parte 3, voltando ao primeiro amor, tópico 1, rico em obras, pobre em amor. No tópico 2, amar é a mais elevada das obras. Então vamos ver aí dentro da parte 3, voltando ao primeiro amor, Tópico 1, rica em obras, pobre em amor. Então apesar de já não se lembrar do primeiro amor, Éfeso ainda era uma rica em obras. Aliás, o próprio Cristo realçou-lhe esta característica, Apocalipse 2.2. No entanto, já não praticava as obras que haviam distinguido no início da fé, o amor que santificaram ao seu Jesus. Sim, a igreja em Éfeso era rica em obras e paupérrima em amor. Se as obras sem a fé nada são, o que delas resta sem o amor? Até mesmo o alto sacrifício sem amor nada é, conforme destaca o apóstolo Paulo. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. 1 Coríntios 13, 3. Apesar da igreja estar grande, desenvolvida, fazer grandes obras, faltava-lhe o principal, faltava-lhe o amor. Olha, por que hoje falta tanto assim as manifestações dos dons espirituais na igreja? Porque dons não são para nós, são para serem usados em benefício dos outros. Por religião, tem pessoas que são capazes de morrer, tem pessoas que são capazes de matar, tudo por causa de religião. Quantas mil pessoas foram mortas já no mundo por causa de religião? Quantas pessoas morrem todo ano por causa de religião? Tem pessoas que matam os outros por causa de religião, e existem aqueles que dão a sua vida, morrem por causa de religião. Não porque entregaram suas vidas para Deus, não porque deram suas vidas pelas outras pessoas, para ajudar os outros, morrer em lugar dos outros, ou morrer pelos outros, não. Era apenas uma religião para merecer uma coisa. Estamos trabalhando por merecimento, para merecer alguma coisa, ou dos homens ou de Deus. Mas não é amor o amor que Deus está buscando em nós. Então dentro da terceira parte, voltando ao primeiro amor, temos aí, tópico 2, a amar é a mais elevada das obras. Não a obra tão elevada como a amar em Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder. Deuteronômio 6, 5. Há crentes que se limitam a amar as bênçãos. Há outros que mesmo sem as bênçãos, amam o abençoador. Que belo exemplo temos em Abacuque. Abacuque 3, 17 a 18. Então existe muita gente que ama as bênçãos. Que ama o que Deus lhe dá. Ou que ama aquilo que Deus pode lhe dar. Mas não ama ao Deus que dá. Então é uma coisa tremenda. Se nós olharmos para Abacuque, em resumo ele diz, olha, ainda que eu esteja passando fome, necessidade, mesmo assim, eu não vou deixar de amar a Deus. Eu não vou deixar de buscar a presença de Deus na minha vida. Eu não vou deixar de ser feliz com Deus. E é o mesmo que Paulo ensinou. Tudo posso naquilo que me fortalece. Então Paulo estava sempre firme com o Senhor. Tanto quanto ele tinha bonança, quanto na época em que ele estava preso, quanto na época em que ele apanhou, que ele sofreu. Então sempre ele estava feliz por estar com Deus. É o exemplo também de Jó. Estava com Deus na riqueza, mas estava com Deus na pobreza, na doença. Foi fiel a Deus. Teve paciência. Conheceu mais de Deus. Quando estava nessa situação triste da sua vida. Foi bom porque ele conheceu a Deus. Ele disse, eu não o conhecia. Eu só o conhecia de ouvir falar. Agora não. Agora eu conheço pessoalmente. Então veja bem que é muito importante em toda situação você estar com Deus, em comunhão com Deus, amando realmente a Deus. Na parte 4, lembrando-se do primeiro amor. Como voltar o primeiro amor? A resposta vem do próprio Cristo. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente ativirei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Apocalipse 2, 5. Então a pergunta aí, uma pergunta muito importante para cada um. Como voltar o primeiro amor? Se o importante é eu voltar ao primeiro amor, se eu tenho que voltar a esse primeiro amor, como voltar? Então Jesus responde. Por exemplo, a Bíblia tem a resposta para tudo na nossa vida, para com Deus. Então Jesus disse, arrepende-te, pois. Então é preciso, primeira coisa, se arrepender de ter deixado esse primeiro amor. Então é considerado por Jesus o quê? Um pecado. Você ter deixado o primeiro amor é um pecado. Tenha consciência disso. Analise a sua vida. Analise se você perdeu realmente esse primeiro amor. Então você vai chegar à conclusão, eu perdi e preciso ter o quê? Me arrepender. É um pecado deixar o primeiro amor. É uma transgressão triste, pesada, realmente, grande, ter deixado o primeiro amor. É isso que Jesus está dizendo. Lembra? Onde foi que você caiu? Quando foi que você parou de amar a Deus? Quando foi que você se enrolou com as coisas do mundo? Quando foi que alguma coisa fez com que você deixasse esse primeiro amor? Será que foi um líder? Será que foi uma palavra dita por alguém? uma ofensa? Uma fofoca? Ou um pecado que você cometeu? Ou um pecado que alguém cometeu? Será que você, por causa do pecado que alguém cometeu, você ficou escandalizado? Será que um pastor falou alguma coisa que você não gostou, te tratou mal? Falou alguma coisa do púlpito que você não gostou? O que será que aconteceu? O que fez para que você deixasse o primeiro amor? Lembra lá de onde você caiu? De onde você se deseou desse caminho do amor? E te arrepende de ter deixado? Conserta isso. Olha, passado, passou, acabou. Se alguma coisa lá atrás te atrapalhou, te fez perder esse caminho, esse rumo do amor para com Deus, às vezes até uma decepção, você pensava que Deus ia te dar uma coisa e não te deu, que Deus ia fazer uma coisa e não fez, ou às vezes até que ia te curar e você não foi curado. Então, lembra disso. O que foi? Agora, olha, passado. Joga esse passado para trás. Esquece isso. Deus não pegou o seu passado e pecado, não jogou fora? Não esqueceu dele? Mas pegue esse passado aí, joga fora. Esquece disso. Perdoa. Acaba com isso. Começa uma vida nova com Deus, que arrepende dos seus pecados. É preciso fazer isso o mais urgentemente possível. Faça-o agora. nós vamos já já orar. Aproveite a oportunidade. Se arrependa disso que fez com que você deixasse o primeiro amor e volta a praticar aquele primeiro amor. Ter prazer em ler a Bíblia, alegria em orar, estar na presença de Deus. Aquele ímpeto, aquela vontade, aquele desejo de ganhar almas. Volta ao primeiro amor. Então, dentro da parte 4, lembrando-se do primeiro amor, tópico 1, lembrar-se de onde caiu. Tópico 2, voltar à prática das primeiras obras. Tópico 3, amar a vinda de Cristo. Então, dentro da parte 4, lembrando-se do primeiro amor, lembrar-se de onde caiu. A Bíblia exorta-nos a lembrar-nos de Deus, porque Ele jamais se esquece de nós. Eclesiastes 12, 1, Isaías 44, 21, 49, 15. O cristão, infelizmente, corre o risco de esquecer-se daquele que se esquece somente de nossos pecados. Hebreus 8, 12. Não é constrangedor esquecer o nome de um amigo? No entanto, se não formos dirigentes, corremos o risco de não mais lembrarmos daquele amigo que é mais chegado que o irmão. Provérbios 18, 24. Olha, tenha em mente uma coisa. Deus jamais se esquece de nós. Nós podemos até nos esquecermos dEle. Podemos deixá-Lo. Podemos deixar o primeiro amor para com Ele. Mas Ele jamais se esquece de nós. Agora, tem uma coisa que Deus se esquece, que é dos nossos pecados. Então, o dia que nós nos arrependemos, pedindo perdão, Deus perdoa totalmente, esquece todo o passado, esquece todos os pecados. Então, faça isso. Arrepende-te. Jesus está dizendo para você, se arrependa imediatamente. Você está em pecado, porque você deixou o primeiro amor. Então, dentro da parte 4, lembrando-se do primeiro amor, temos aí, tópico 2, voltar à prática das primeiras obras. Se Éfeso já era rica nas segundas obras, por que voltar à prática das primeiras? Nenhuma obra completa e perfeita sem o amor. É o que poetiza o apóstolo Paulo, no 13º capítulo de sua primeira epístola aos Coríntios. Leia atentamente essa passagem, medite nela, e através dela, fira o seu amor. Veja se você ainda ama o Cristo, como ele tem de ser amado. Ou será necessário que o próprio Senhor pergunte-lhe, amas-me mais do que estes? João 21, 15. Então, se nós olharmos aí para a igreja de Éfeso, tinha o primeiro amor, quando ela praticava as obras, e praticava por amor. Agora, tinha as segundas obras, que eram obras feitas, mas sem o amor. Então, se eles já tinham as segundas obras, eles se esqueceram das primeiras, e achavam que as segundas eram mais importantes do que as primeiras. Então, eles tinham as segundas, que produziu muito, tinha muita gente na igreja, tinha aí uma igreja bonita, rica, cheia de gente, reconhecida socialmente. O problema, é que esta agora, não estava tendo o que a primeira tinha. Faltava ali o principal, que era o amor. Então, no capítulo 13 aí, do 1 Coríntios, Paulo fala sobre o amor, e o amor verdadeiro, o amor ágape, o amor legítimo para com Deus, e o amor que nós recebemos de Deus, para transmitir aos outros, que é o amor capaz, até de dar a própria vida pelos outros. É o amor sofredor, não é o amor interesseiro, que visa ganhar alguma coisa em troca. Então, nós temos que voltar a esse amor, que Deus colocou em nosso coração, no início da nossa fé, e que nós, no início da nossa fé, correspondimos a esse amor. Mas que a partir de dado momento, fomos deixando, deixando, deixando. Então, a advertência é, volte a esse primeiro amor. Então, veja bem, se você não voltar ao primeiro amor, o próprio Jesus vai perguntar para você, como perguntou para Pedro, estavam ali reunidos, na areia, ali na beira do mar, os discípulos comendo um peixezinho, e Jesus já tinha o seu peixe, e eles vieram, então se reuniram ali, e Jesus perguntou para Pedro, amas-me mais do que a estes? Você me ama mais do que ama estes, seus companheiros, seus amigos, mais do que a sua família? E essa é uma pergunta, para cada um de nós. Você ama a Deus mais do que ama seu próprio filho, sua esposa, seu carro, seu emprego? Você ama a Deus acima de todas as coisas? E porque Jesus ali está dizendo, não só amar mais do que você ama aquelas pessoas, mas está dizendo, olhando também para o peixe, porque Pedro antes era pescador, e vivia da pesca. Então Jesus está perguntando também para Pedro, você me ama mais do que o seu emprego? O seu ganha-pão? você me ama mais do que o dinheiro que você ganhava com a sua profissão? Então, é uma pergunta aí, que você tem que fazer para você. Quem você ama mais? Então, demonstre o seu amor para com Deus, entregue totalmente a sua vida a Deus, e deixe que Ele vai cuidar de você. se não devotarmos a Cristo o primeiro amor, como veremos de ansiar por sua volta? Talvez o anjo de Éfeso já não almejasse o retorno do Senhor. O ativismo acabaram por matar o primeiro amor e o segundo também. Era-lhe urgente e necessário, pois, não somente amar a Cristo, como antes, como também amar-lhe a vinda como nunca. Então, como alguém pode amar a vinda do Senhor se ele não ama o Senhor? Como alguém pode desejar ver alguém se ele não gosta desse alguém? Imagine. Então, é preciso amar a Deus e desejar a vinda do Senhor. O que parece que aconteceu com o anjo da igreja de Éfeso, o líder da igreja de Éfeso, é que ele não desejava a vinda do Senhor. Ele estava vivendo bem, tranquilo. Tinha aí condição social, tinha condição financeira, dirigia uma igreja muito grande, próspera financeiramente. Só não tinha prosperidade espiritual, mas financeira tinha muita.